Partindo do princípio que o narcisista não se importa com outra pessoa, ele se apaixona? Como é que acontece o relacionamento? Porque a pessoa se apaixonar pelo narcisista, dá pra entender, mas e o contrário? Olha que interessante. O narcisista, ele usa as pessoas como um dependente químico, usa droga. Então, na fase inicial de um relacionamento, a gente recebe mesmo uma bomba de hormônios, de químicos no corpo, que são uma forma biológica que a natureza arranjou de manter o pai e a mãe juntos pra dar tempo do filho ser gerado, parido e cuidado os primeiros meses. Então, um ano e oito meses mais ou menos, desculpa, 18 meses mais ou menos, é o período que dura essa bomba de hormônios. É a tal da paixão, né? A tal da paixão. O narcisista, ele sente tudo isso. Estão acontecendo duas coisas quando ele conhece uma pessoa, tá? Primeiro que ele está buscando essa bomba de hormônios, essas coisas todas, e ele acredita piamente que você é a pessoa da vida dele. Então, um lado da cabeça dele tá, nossa, essa pessoa é incrível, essa pessoa é isso, essa pessoa é não sei o quê. Só que, eles mesmos confessam que um outro lado da cabeça deles está fazendo o seguinte, hum, essa pessoa gosta de ser validada pela empatia dela. Então, eu vou falar, você é uma das pessoas mais empáticas que eu conheci na minha vida. Hum, ela gosta de ser chamada de inteligente, as pessoas não chamam ela de inteligente com muita frequência. Cara, a sua inteligência é um negócio de outro mundo. Você escuta como ninguém nunca me escutou. Existe algo diferente entre eu e você. Parece de outra vida. O que o narcisista faz é que ele te analisa no início para que ele possa ir preenchendo aquele livro de gatilhos, lembra? Então, ele vai aprender no início, ele vai falar, ele vai te ouvir como você nunca foi ouvida na vida. Conte-me tudo sobre você. É isso que ele quer. Exatamente. E ele vai ficar em silêncio e você vai pensar, nunca ninguém me enxergou desse jeito, me ouviu desse jeito. Ele tá anotando tudo. Tudo que você quer que seja validado, tudo que é um gatilho pra você, ele não vai usar nada contra você nesse momento. Só tá colhendo informação. É o raio-x ali, né? Exato. O que que tá acontecendo nesse momento? Por que que a gente é sugada pra dentro dessas relações? Porque o narcisista está espelhando as características que a gente sonha que alguém valide. Noiva em fuga. Yes. Então, ele vai falar tudo que você sonhava. E você que tá solitária, que não aguenta mais happen, tinder, não sei o quê, e queria ter um amor. Você que tá, sei lá, há quantos anos solteira, você tem uma pessoa que enxerga as coisas que você sonhou a sua vida inteira que alguém enxergasse. Então, olha que louco. A razão que a gente se apaixona pelo narcisista é que ele nos dá autoestima. Autoestima. Nesse primeiro momento. Isso. Ele enxerga aquilo que a gente sempre sonhou que alguém validasse e enxergasse. Ele fala as coisas que a gente quer ouvir e aquela coisa. A gente se apaixona por a gente mesma, através do olhar do narcisista. E pra quem tem baixa autoestima, filha, se essa é a única forma que você conseguiu se apaixonar por si mesma, pronto, o narcisista te captou. Porque agora você é dependente emocional da opinião dele, pra você conseguir enxergar as próprias características. Meu Deus. Eu falei do Noivo em Fuga porque sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme. Você lembra da história? Vagamente. Ela namora durante a história. O Richard Gere é o jornalista que vai pra Cidade X pra fazer uma reportagem sobre a tal da noiva que sempre foge no dia do casamento. E aí ele vai conversar com os noivos, porque ela não quer muito dar atenção pra ele. Então ele começa a entrevistar os noivos que foram abandonados no altar. E aí ele começa a conversar com todos e todos contam a mesma história. E eles falam assim, a gente é muito igual. Só que daí um fala assim, a gente é muito igual, a gente gosta de acampar. O outro fala, a gente é muito igual, a gente gosta, sei lá, de a missa todos os domingos. O outro fala, a gente é muito igual, a gente é… Ah, yes. Entendeu? E aí é muito engraçado, curioso, né, engraçado. É curioso porque é bem simbólico uma pergunta que ele faz pra todos os noivos, que é como ela gosta dos ovos. E aí cada um fala, por exemplo, Benedict, igual eu. O outro fala, ovo mexido, igual eu. O outro fala, só as claras, igual eu. Tipo, e aí ele fala… Perfeito. Perfeito. Ok. Aí, enfim, o filme é velho, não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. Não existe spoiler de filme de 95. Não dá tempo de assistir. Não dá, não dá. Não, mas aí o que acontece? Eles se apaixonam, a história, não sei o que, bababá. E aí quando eles vão ficar juntos e tal, ela também foge. Porque a gente acha que não, aí agora vai dar tudo certo. A gente sempre acha, gente, esse amor é especial. Ela também foge. E aí ele fala pra ela, você, não sei o que, ele tenta convencer ela a não fugir. Eles se distanciam, ela segue e tal. E aí ela reaparece muito tempo depois, provavelmente depois de ter feito terapia. Volta pra ele e aí ele fala assim, ninguém te conhecia como eu. Ela fala, pode ser, mas eu não me conhecia. Eu tentava me moldar pra ser o que a pessoa precisava que eu fosse.